Música Olá, Estação Cultura está no ar. Hoje tem música ao vivo com o Regional Imperial. Também falamos sobre o projeto Sim, Somos Bizarras, que está em Porto Alegre. Tem ainda a reportagem sobre a biografia de Elis Regina, feita por Arthur de Faria. E nesta sexta e sábado acontece na Unila Salle o primeiro encontro de escritores negros do Rio Grande do Sul. Nós recebemos aqui o Oscar Henrique Cardoso para falar sobre o projeto. Olá, Oscar, tudo bem? Seja bem-vindo à Estação Cultura. Tudo bom, tudo bom, Domício. Prazer estar falando com você também e com o teu público da TV Educativa. Bom, o primeiro encontro de escritores negros do Rio Grande do Sul, uma iniciativa inédita contemporaneamente. Esse encontro bem grande. É verdade, é verdade, Domício. É uma iniciativa inédita na história da literatura gaúcha, da literatura negra gaúcha. Pela primeira vez estamos reunindo escritores, poetas, intelectuais, militantes, estudantes, também pesquisadores. Enfim, um evento aberto, onde teremos também a oportunidade de estarmos debatendo sobre o papel do escritor, nesse momento contemporâneo, o desafio da produção literária para o escritor negro. E também teremos, além de apresentações artísticas, que estão interessantíssimas, estamos trazendo também o grupo teatral Kim Kumbi, que vem de Mostardas, para apresentar a promessa à Nossa Senhora do Rosário. Teremos também o grupo Lembranças de Canoas, que vai estar se apresentando. Grupo Nostalgia. Hoje em dia teremos uma grande plenária, onde nós vamos dividir os escritores e o público e construirmos o Manifesto Oliveira Silveira, que será encaminhado aos grupos e às autoridades que trabalham com a cadeia do livro e da literatura no Rio Grande do Sul. O que nós queremos com esse evento? Nós queremos, com esse primeiro encontro de escritores negros do Rio Grande do Sul, nós queremos fomentar e nós queremos trabalhar a construção de políticas públicas que incentivem e que garantam o fomento. E a nossa produção literária, porque o mercado editorial é um mercado vasto. Nós temos aí no Brasil, por ano, mais de 50 mil títulos entrando em circulação. Estamos aí às vésperas da Feira do Livro de Porto Alegre, que é a maior feira do livro de rua da América Latina e que até hoje nunca acolheu um escritor negro como patrono. Também é um desafio ao qual estaremos conversando. E nós queremos o Prêmio Oliveira Silveira de Literatura Afro-Gaúcha. Nós queremos também a implantação de uma linha, de um fomento que possa potencializar que o autor negro, que o poeta negro e que o escritor escreva, produza, lance, comercialize o seu trabalho, comercialize a sua arte, porque a arte é a resistência, né, Domício? Bom, e tem uma série de demandas, então, dentro desse encontro. E uma delas, acho que talvez uma das mais importantes, é essa visibilidade, né? Porque entre esse mar de escritores, entre o mar de possibilidades, o escritor negro está, de certa forma, com toda a população, sendo invisibilizado nesses processos. Com certeza, Domício, só para você ter uma ideia, no Brasil nós temos 12,7% dos escritores morando no Rio Grande do Sul. Uma pesquisa que foi feita pela UNB de 1990 a 2004. Essa pesquisa, ela mostrou alguns dados interessantes. Um deles comprova que menos de 5% dos escritores brasileiros são negros. Se menos de 5% são negros, tu imaginas quantos nós somos no Rio Grande do Sul. Também é um evento curioso, é um evento interessante, porque não há esse número, não há essa estatística. E nós vamos trabalhar o quê? A construção e a formação deste grupo, Grupo Oliveira Silveira, de escritores e de intelectuais, para estarmos nos posicionando, para estarmos tratando também, junto com o governo e junto com a população, da temática afro-brasileira, da invisibilidade, das políticas públicas, do acesso à população negra. Enfim, é um evento que vai trazer a literatura, a arte e também o debate desse momento contemporâneo em que nós estamos vivendo. Na realidade, a literatura é o carro-chefe, é o que reúne, que faz esse laço, mas vai estar sendo discutido uma questão artística e cultural e social em um âmbito bem maior. Então, qualquer pessoa pode ir a participar. Com certeza. Olha, eu faço questão de convidar, estamos recebendo já em Porto Alegre uma honra ao Couto Silva, que é um dos maiores expoentes da literatura negra hoje brasileira, ele que coordena o selo, que lombou hoje os cadernos negros, estará com a gente. Estamos trazendo também a Euselina Dores dos Santos, que tem o projeto Cantando a História Através do Samba, que vai estar se apresentando no evento. Enfim, estaremos também trazendo nossos amigos escritores que vêm do interior do Estado, porque nós fizemos plenárias Pelotas, Caxias do Sul, Santa Maria, o pessoal vai estar aqui com a gente também. E o encontro acontece nesta sexta e sábado, sexta-feira, das 19h às 22h, e sábado, dia 10h, das 9h às 6h da tarde, no Auditório Irmão Arsênio Bote, que é no prédio 1, quinto andar, no Centro Universitário Unilassale. Muito obrigado ao Unilassale, ao SESC Rio Grande do Sul e a mais 15 apoiadores que estão com a gente aí neste projeto inédito rumo ao primeiro encontro nacional de escritores negros que queremos fazer em Porto Alegre no ano que vem e também ao segundo encontro estadual que vamos articular e vamos construir esse evento na nossa cidade de Pelotas, na histórica e negra cidade de Pelotas, para o ano que vem. Bom, então, boa sorte para vocês, Oscar, certo? E até a tua volta divulgando esses novos eventos, certo? Com certeza. Obrigado, Domício. Obrigado para você que está em casa. Certo. Bom, uma nova biografia da cantora Elis Regina está sendo lançada. Dessa vez, quem escreve é o músico e jornalista gaúcho Arthur de Faria. A Elis de Arthur de Faria surgiu cedo, quando ouviu os discos da família. Fã declarado da Pimentinha, coletou por três décadas informações sobre a vida da gaúcha classificada muitas vezes como a melhor cantora do país de todos os tempos. Tem muito esse foco de tentar entender, afinal de contas, né? Por que essa mulher, 30 anos depois, segue sendo a grande referência de cantora do Brasil, né? Com todas as grandes cantoras que surgiram depois e com todas as grandes cantoras que houve antes dela e com as suas companheiras de geração que sobreviveram e seguiram cantando. Perdoem a falta de abraço Elis tem uma coisa que é, porque assim, tem combinado, como raras vezes, como em raros artistas, em raros cantores e cantoras do mundo, Frank Sinatra tinha isso também, uma coisa de uma inteligência de intérprete com uma capacidade técnica de cantor, num mesmo nível altíssimo. Quando ela chega no Beco das Garrafas, no Rio de Janeiro, mesmo já tendo quatro discos lançados, mas são quatro discos primeiros, assim, o primeiro é um disco de música jovem, queriam fazer dela uma nova Seria Campeiro e tal, quando ela chega no Beco das Garrafas, em 64, ela já está praticamente pronta, o repertório ela já tinha, entendeu? E vai tocar com quem? Com aqueles caras do 1 Romão, com aquelas feras, sem saída da Bossa Nova, ou ainda dentro da Bossa Nova, né? E ela não faz feio, ela começa bem. De onde é que saiu isso? Saiu daqui, né? Saiu dos músicos que ela conhecia aqui, do treino que ela adquiriu aqui, sabe? No livro do Arthur tem um telegrama que ela manda para o Vitor Ramil, pedindo que ele mandasse de novo uma fita para ela, porque a fita que ele mandou estava pouco audível, entendeu? Então, essa mulher, que é a Elisa Regina, manda um telegrama para o Vitor Ramil, pedindo que ele mandasse uma fita de novo, sabe? Porque estava mal gravada. É impressionante uma pessoa fazer assim, entendeu? Uma artista do porte dela fazer esse tipo de coisa, né? Ela queria ouvir mais coisas dos músicos daqui, de uma geração que estava, enfim, começando. Ela sempre foi especialmente inteligente, né? E tem os relatos de músicos da orquestra da Rádio Gaúcha, por exemplo, que acompanhava ela quando ela tinha 14, 15 anos de idade, de contarem já isso, assim, né? Dela reclamar para o maestro, que era um super maestro alemão, que foi importado para trabalhar aqui há alguns anos, o Carl Faust, que depois foi diretor da Deutsche Grama, enfim, maestro de nível internacional, e ela olhava, eles iam passar um arranjo e tal, e ela olhava para o maestro e dizia, maestro, esse arranjo está uma merda. E os músicos todos chocavam assim, e o maestro dizia, você tem razão, menino, e mandava o arranjador reescrever o arranjo. Então, eu acho que sempre teve um dom especial. Claro que isso vai burilando, né? A Elis Madura, assim, como intérprete, a Elis que a gente reconhece a partir de 1972, por aí, ali ela atinge um nível máximo de qualidade técnica e tal. E o projeto Sim, Somos Bizarras chega a Porto Alegre para debater o universo da transexualidade. E a programação foi contemplada pelo programa Rumos Itaú Cultural e está percorrendo diversas cidades brasileiras. Eu converso agora com Gustavo Bittencourt e a Leonardo Glick. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado, obrigado. Vamos começar falando do título, né? O título explica o projeto. Por que Somos Bizarras? Eu acho que esse título tem muito de afirmação. A gente está pegando a questão... A gente fala de transexualidade, mas a gente fala de um monte de sexualidades e de identidades desviantes. Então, que sai do padrão. E o Sim, Somos Bizarras tem uma ideia de afirmar, de falar assim, é assim que a gente é visto, é assim que talvez as pessoas olhem para esses corpos e para essas cabeças e para essas pessoas e coloquem elas num lugar que é separado da sociedade. Mas tá bom, a gente está aqui. Não tem problema, pode olhar assim mesmo. Estamos lidando com isso. O projeto nasce em Curitiba, né? Através da junção de vários artistas. Através de um artista que é bailarino, lá de Curitiba, chama-se Ricardo Marinelli. Foi ele quem misturou todas essas pessoas. Em Curitiba, a gente usa a expressão um polaco de cada colônia. Quando a gente quer dizer... Porque nesse projeto tem artistas que trabalham a questão de gênero do Brasil inteiro. Teve uma etapa que aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte, e essa agora. E quatro ou cinco artistas, se não me engano, em cada, né? Todos os trabalhos. Tem artistas homens, tem artistas transexuais, artistas que trabalham com drag queen. O Gustavo é um deles. Lá em Curitiba ele tem uma personagem famosíssima, que chama-se Dalvinha Brandão. Então, tem vários vieses, digamos assim, vários focos sobre a questão de gênero. Ele não centra única e exclusivamente na transexualidade, mas fala de identidade de gênero como um todo. E é uma discussão super presente, contemporânea, até na sociedade brasileira atualmente, né? E nesse caso, desta programação que acontece aqui em Porto Alegre, ela já iniciou, né? Aconteceram alguns eventos. E o que está por vir aí? Então, a gente tem uma oficina que ela acontece durante toda a semana. A ideia dessa oficina é a gente criar junto com as pessoas daqui. Uma ação que acontece na rua no sábado. À tarde, a gente não sabe ainda onde vai ser, porque a gente está pensando num trajeto que vai acontecer pelo centro. Se não chover, né? Se chover, também a gente vai fazer. Vai escolher um lugar que não... Vai escolher um lugar que tenha essa possibilidade. A gente teve uma atividade na terça-feira, num bar chamado Venezianos, que a gente chamou de Travoquê, que a gente foi cantar e levar uma galera junto. A gente faz a mostra na sexta-feira, no Teatro do Museu. Que são os trabalhos dessas artistas que estão aqui. As que estão aqui são Verônica Valentino, do Ceará. Glamour Garcia, do Paraná. De São Paulo. De São Paulo, me enganei, desculpa. Leonardo Aglick, eu e o Gustavo Bittencourt, com a Dalvinha Brandão, que nós somos do Paraná, né? De Curitiba. Então, essa mostra na sexta-feira. No sábado, a gente faz uma participação numa festa de um artista daqui chamado Mad Blush. Ele tem essa festa chamada Puteiro, então a gente vai fazer uma edição especial em que a gente participa e performa ali dentro. E no domingo, a gente tem um brunch, que é uma ideia de meio que uma confraternização e a gente se juntar e conversar um pouco sobre o que aconteceu no Parque da Redenção, às quatro da tarde. Três e pouco. Três da tarde. Pois é, uma das propostas também é essa reflexão sobre esse tema, né? E vocês depois vão fazer um balanço de todo esse projeto e vão apresentar em São Paulo esse balanço, também com performances. A ideia é que em São Paulo vai acontecer um pouco mais, porque, assim, a gente teve essas duas etapas, então, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, com artistas diferentes lá e aqui. E a ideia é que a gente se junta em São Paulo e tenta produzir alguma coisa juntos. Eu acredito que o foco principal do projeto é unir as visões artísticas que tratam de gênero de cada uma dessas pessoas e misturar. É claro que cada um desses artistas já tem seu trabalho pessoal, já tem, enfim, que também trata de gênero, mas a união, o encontro, é o que motiva, eu acho, as trocas de experiência e artísticas e de vida dessas pessoas é o que motiva o projeto a acontecer. É, eu acho que esse é o principal foco, na verdade. A gente está trabalhando muito mais com essa ideia de criar conexões, de conhecer gente nesses dois lugares, entre a gente, que a gente não tinha essa experiência de trabalhar junto, e, então, criar conexões. Eu acho que esse é o forte do projeto e de uma forma que não é necessariamente do discurso sobre LGBT, discurso sobre transexualidade, discurso sobre drag. A gente é produzir artisticamente sobre... Mesmo porque não existe uma coesão entre... Nós não chegamos a nenhum acordo. Muito obrigado, desculpe se eu te importar, a gente está com o tempo de televisão, e, enfim, as coisas acontecem. Muito obrigado pela participação de vocês aqui, Leonardo, Gustavo. Lembrando, então, que, primeiro, a Mostra Bizarra, a Mostra Performática Bizarra, acontece sexta-feira, então, hoje, no Museu do... Amanhã, desculpe, no Museu do Trabalho, na Rua dos Andradas, número 230. E, também, tem o site, né, o SimSomosBizarras, e, depois, o facebook.com.br SimSomosBizarras. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Valeu. E, mais uma dica, estreia hoje, às 10 da noite, aqui na TVE, a série de documentários sobre escritores gaúchos, Conversa de Livraria. O episódio desta noite é com Ayrton Ortiz, patrono da Feira do Livro do ano passado. O Instação Cultura vai para um breve intervalo, e a gente volta, em seguida, com o som ao vivo do Grupo Carioca Regional Imperial. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 O que é isso?